Olha isso galera, tanto de roupinha já no varal Minha loira já começou a lavar as roupinhas da bebê, da Karina, olha isso E depois tu vai passar tudo né meu anjo? Tu também, eu achei que eu consegui passar tudo Nós dois vamos passar, mas no final de semana Tô começando a lavar hoje, hoje é sábado né, tem que lavar as roupinhas do bebê antes de usar né Essas roupas são aqui, são as que você ganhou ou as novas? Tudo nova Tudo nova galera, fala com o Bro, porque nós ganhamos muita roupinha também Amanhã a noite eu vou mostrar Amanhã a noite? Mas não, amanhã nós não vamos passar ela já, tem o ponto de hoje o dia Barrigona bonita gente, olha Paris Mostra a barrigona, tem que mostrar a barrigona Olha aqui, é a cozinha ali, vira-se do lado Vocês acham que é pequeno? Não falo o que vocês acham, parece que tem um monte de gente vendo o vídeo, mas ainda ninguém vendo Eu acho que tem um monte de gente vendo galera, porque eu gosto dela mesmo com a câmera O que mesmo? Eu não pudesse pular, eu tenho medo, pôr ela com branca Ah, pois, ela pode soltar tinta Laranja? Olha, põe ela com coisa Pessoal, ainda continuamos lavando a roupa toda Começamos ontem, sexta, hoje é sábado, olha, a máquina tá cheia Essas já são ganhadas, né mano? Essas daqui já foram todas ganhadas Tem mais aqui na mão dela também Tem um casacão aqui, que ela vai ficar parecendo uma periguete E é isso, vamos lavar isso tudo e depois passar isso tudo E essa que é a parte mais complicada Nossa, cara É Sebastiana Olha isso, ó Nunca pensei em estar pendurando roupa da minha bebê aqui Eu vou gravando aqui, eu conferindo aqui, porque se eu ganhar Tem como ninguém dizer que eu menti, sabe? Meuram milhões Aqui, ó O resultado foi ontem 17 de 4 de 2017 Vamos conferir Ver se nós estamos milionários, né meu anjo? Imagina, meu amor Hã? Milionários Nós vamos agora pra Dubai Santa Casa Santa Casa De Santa essa casa não tem nada Uma ladrona Acertamos uma estrela, sete A outra estrela não acertamos Foi a 6 e nós jogamos a 10 Agora vamos ao número Número 2 Não tenho Número 10 Também não tenho Número 19 Também não tenho Número 35 Também não temos Número 50 Também não temos Significa que nós não ganhamos Agora vamos conferir Aquele de Número da sorte Que eu acho que ele é a maior furada, né velho? Acho também É uma coisa que todo mundo fala Ninguém nunca ganhou Nunca me fala Ninguém ganhou desse número Aí você põe o número Você tem que acertar 3 Aqui Antes o euro milhões Era 2 euros, galera Agora é 2,50 E eles dão esse número da sorte Que toda sexta sai esse número Só eu acho que isso é a maior treta, velho Isso é a maior treta Diz que ganha 1 milhão Você vai ganhar 1 milhão Você vai chegar lá E eles vão dar uma espiga de mim Passei longe Deixa eu ver o outro Eu joguei duas vezes essa semana Estou viciado em jogo Estou viciado na época Eu joguei na terça-feira E ganhei 14 euros E fiz mais um jogo, né? Quando eu ganho assim E já tinha muito tempo Quando jogava, não tinha, meu amor? Tinha Só às vezes me dá assim na cabeça De vontade de jogar Eu vou lá e jogo Pronto, e é isso Mesmo jogando essas duas vezes Ainda eu sei ganhando dinheiro Você vê, eu gastei 2,50 Na terça-feira E ganhei 14 euros Joguei mais 2,50 Ou seja, eu gastei 5 euros E ganhei 14,98 Saí ganhando 9,98, galera Você é louco, mano Olá! Sebastiano gritando Olá Papagaio Não podemos rasgar isto Meu amor Esquece Dubai Vamos trabalhar ainda Nessa semana O dia de sábado nessa casa É o dia mais complicado pra mim Porque é o dia que Aquela senhora ali, ó De pijama Tá vendo? Me obriga a limpar a casa Isso aí Denunciem ela Ninguém pra polícia Ela me espanca Se eu não limpar a casa Ela bate em mim Olha lá a cara de uma aldeia Olha lá a mão na cintura Ela é muito violenta É sério, gente Aqui é onde eu choro E minha mãe não vê Até o chão de coitado Ai que bonito Pessoal Quem nunca viu um dálmatas grávido Um dálmatas grávido Olha Olha como é que foi Ai que barriguinha bonita Redondinha Agora eu vou tirar Ó, tem que mostrar, né Olha esse umbiguinho Parece aqui o negócio Que as galinhas têm Eu não queria falar Eu não queria falar Mas ela falou, né Ela tá aqui, meu amor Não Não mexeu, não Olha aqui Tem um caroço aqui Essa é a sua costela, né Já chega no nosso trabalho Dá uma dálmatas Já é de noite Olha a planta de roupa Que nós vamos passar Até que enfim Conseguimos terminar De lavar toda a vida Mas aqui não tá toda a roupa, não, né Ainda tem mais roupa No quarto dela Essas daqui são as novas Ainda tem velha ainda Ainda tem velha lá Ainda tem muita ainda Lá no quarto E tem toda essa pra passar Eu vou lá no quarto Mostrar a vocês Vocês Parece que tem um monte de gente Assistindo os vídeos, né Não deu pra ter ninguém Assistindo Olha, tem aqui no berço Aqui tá os bodinhos Aqui tá os macacãozinhos Que tem toalhas Um monte de coisa aqui ainda Pra passar Tem esse daqui também Que é pra passar Olha Isso tudo pra passar Tem esse daqui também Que é do berço Que é lateral do berço Esse aqui é um forro Que é impermeável Que não molha Também pra passar Xande, sai daí Sai daí, Xande Cadê que você não pode ficar No quarto não Sai Esse gato é vagabundo Vai, vai lá Vai 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 lá Não pode não Porque tu vai querer subir Na escola Vai apagar a luz Em mamãe Já não Eu vou lá Eu vou lá Essa mulher é temosa Eu vou lá Vai lá onde? Se eu não me enxupar A coisa Eu vou lá Mulher temosa Só porque tu parece um dálmatas Barrigudinha, né Ou Dálmatas Mamãe, nem tem bunda A bunda passou tudo pra barriga Vai lá de lado Que coisa engraçada, gente Tá Levantando aqui Levantando um pouquinho Isso Acho que vocês estão Vamos passar Primeira Macacãozinho da carinha Essa fera, velho Pra virar essa manguinha aqui Vou passar a manguinha Não sou profissional, velho Galera Essa tábua É da Karina Nem nós temos uma tábua dessa Comprando essa tábua De passar pra ela A nossa roupa Geralmente Nós passávamos na cama Normalmente O que os pais não fazem Pelos filhos Tá vendo? Nunca pensei Que uma tábua De passar na minha casa É sério Agora é só dobrar Tá vendo, gente? Vocês dão a roupa Mais bem passada Que essa Dobro assim Dobro assim Dobro assim Aí pode dobrar Uma vez assim Não Fiu só? Como é que é? E agora vamos passar Essa roupa todinha Mas eu acho que Essa dobrada aqui Não tá muito boa não, né Meu amor? Só assim Chega Só assim Olha isso Ela queria pegar um facinho, gente Um pequenininho pra passar Não, pega um Exatamente Esse assim é difícil É isso que eu quero ver Mostra como é que passa Exatamente Mas isso ainda tá fácil Não tem a manga? Nossa Tem Da Hello Kitty Da Hello Kitty Hummm É que tá bom Morde a língua, meu amor Igual a tua falha Às vezes quando tá fazendo Uma coisa muito concentrada Eu quero Ah, tá ficando Não tá igual O que eu passei, né Meu amor Não Também esse tá mais fácil Porque não tem a manga Como é que dobra isso? Ah, vai passar a blusinha também Por que que tem que passar essas roupas tudo, meu amor No bebê? Eles falam que é por causa de bactérias também, né Ajuda a limpar também, né Tem que lavar tudo e passar É Porque elas não tão amassadas Dá pra usar no bebê Aí eu uso camisa pior do que isso, pô Não, é sério Não, é sério Essa roupa aqui Não tá amassada Olha isso Só um bocadinho Mas tem muitas aqui que não dá Olha essa daqui Não é isso Nem parece que foi uma vaca que mastigou Não sei Eu sei que tem que passar tudo Entendeu? Porque eu disse também que é bom O ferro ajuda a tirar bactérias também O calor, né Ajuda a matar E é bom Porque a perninha do bebê é sensível Tá entendendo? Tá entendendo É isso ou não é, meu amor? É É sério Quando eu falei Que nós não tínhamos tábua de passar Não tínhamos A gente passava na cama É sério Compramos a tábua Ah, ela vai colocar lá dentro E toda vez que lavar Temos que passar, né É Toda vez que lavar Passar, né Ixi Você tá cansado? Passar? Não Não Eu vou passar tudo Então giro Giro é legal, bonito Aqui em Portugal é uma gíria também Às vezes vocês vão falar giro Porque já é o hábito daqui de Portugal Hum, tá bonito Esse foi o que nós compramos? É Esse aí eu comprei Qual que nós comprando? Esse lado aqui? Hã? Esse lado aqui é o que nós compramos? Hã? E aqui é a geléia que nós ganhamos A impressão minha não é que ganhamos mais do que compramos Claro que é Mas nós temos mais ainda guardado Lá não tem não? Tem um pouquinho Chega, falta É muita roupinha pro bebê Isso é tudo pra menino de quê? Um mês, né? Zero a um mês Ela não vai usar isso tudo Vai perder isso tudo rapidinho, entendeu? A gente vai guardar e dar pra outras pessoas também Foi o mesmo que aconteceu com nós, entendeu? A Natália tinha muitas amigas que tiveram meninas E, pá, usou um mês, dois meses E eles deram a roupa tudo pra gente, entendeu? Tem roupa que veio pra nós que não chegou a ser usada, meu Sério mesmo Calma, dobradinha Agora é isso, galera A gente vai continuar passando essa roupa todinha E eu vou despedir Esse diário fica por aqui Acho que esse é o diário de número 4 E... Se tiver alguém vendo, né? Deixa o like Se inscreva no canal Comenta, compartilha É nóis, tamo junto Tchau Dá tchau, meu amorzinho Tchau Tchau Se não tiver ninguém vendo, a Karina vai ver Quando ela estiver maior Como o pai dela gravava tudo E como nós já estavam sofrendo antes de se nascer, Karina Tá vendo? Se você estiver vendo esse vídeo Tá vendo? Aí, aí, aí Sua mãe tá passando a roupa Você ainda tá aqui dentro ainda E sua mãe tá aqui, ó Sofrendo, né, meu amor? Isso é pro hospital Isso é pra você, Karina Tá vendo? Se eu estiver vendo o vídeo Pra você Hum